Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô na Renner por um motivo muito especial, aquele momento super aguardado, que é a minha retirada e dessa vez eu trouxe vocês aqui comigo, tá? Pra vocês me ajudarem aqui nas minhas escolhas e eu vim num momento ótimo porque a Renner acabou de lançar coleção nova, né? Outono e Inverno, então tem muitas coisas lindas que eu já tô de olho, vamos ver o que eu vou escolher, tá? E não se esqueçam que temos cupom de desconto, ISA, no app pra vocês arrasarem aí nas compras, tá? Pelo aplicativo, dá pra escolher retirar aqui na loja também, então fiquem à vontade, façam aí da melhor forma que vocês acharem, certo? Então é isso, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá? Então bora comigo nessa jornada de escolha pelas minhas retiradas. Olha o que eu encontrei por aqui, os conjuntos perfeitos, que inclusive já garantiu o meu, e eu já peguei desse daqui também, então... Eles estavam no meu radar, só que como eu já tenho, não vou levar, mas gente, olha que lindo! A Renner podia lançar o preto também, né? Não ia nem ligar, é maravilhoso, eu amo! Então aqui essa parte era mais o conjunto, que eu tava de olho... Ah, esse daqui eu mostrei pra vocês em vídeo de provador, esse suéter. Não é lindo? Eu fiz um look com uma calça kaki, gente, ficou a coisa mais linda, então eu acho que eu vou levar um agora também. Deixa eu ver se tem o meu tamanho, né? Muito importante. M, achei! Esse vestido é maravilhoso, ele é em Suedini, já gravei pra vocês também, acho que vai entrar em breve no canal, tá? Vídeo de provador com eles. Olha isso aqui, gente, maravilhoso, ele tem um toque super macio, é bem quente, tá? Bem quentinho, pro inverno mesmo. E aí dá pra usar com um casaco por cima, que eu acho que fica lindo, se quiser colocar um cinto também, botona. Ele é perfeito, eu acho que é um pretendente aí, eu só tô em dúvida das cores, não vou levar os dois, né? Então eu vou escolher um. O preto é lindo, mas eu acho que preto é mais fácil, né, de ter assim no armário. Essa cor tá linda, né? Pra combinar com uma botona caramelo, sabe? Bem alta. Acho que vai ficar legal, acho que vou pegar um desse. Chegaram também novidades em calçados, e eu tô louca nesse mocassi. E eu tô torcendo muito pra que eu encontre no meu tamanho... Ai, tem! No meu tamanho. Gente, olha que lindo! Eu amei essa parte de cima dele. Não por acaso, ó, tô com um mocassinho hoje também. Lindo! Esse aqui já é meu, esse aqui já vai pra sacola. Ó, maravilhoso. Eu sentei aqui pra provar, gente, pra garantir, né, que ia ser certinho mesmo. Ó, que lindo que fica no pé. Maravilhoso. Esse outro meu, ó, bem mais robusto. Olha a diferença. Esse aqui é um pouco mais delicado, né? Por mais que tenha aqui essa parte com tachinhas, né? Mas o jeito que ele fica no pé, né? Ó, amei. Lindo. E confortável, viu? Bem confortável. E aí da família do mocassin, também tem todos esses outros modelos, ó, com tachinhas. Tem a bailarina, né, que tá super, super em alta. Ela é toda fofona, ó, acolchoada por dentro. Eu gostei. É, tem também platform, ó. Tem assim, também, slidezinhas. Ai, olha essa aqui que legal, essa eu gostei. Tratorada. Mas é que eu já tenho bastante nesses modelos, né? Então fica muito repetitivo. Aí aqui tem tênis. Tem essa bota aqui que eu gostei dela. Só que eu costumo enjoar face quando é assim, vernizada, sabe? Mas eu gostei, se tivesse ela assim no fosco, eu levaria, porque eu gosto de salto bloco. Sandalinhas, sandalinhas. Vou dar uma olhada em bolsa, gente. Tinha uma bolsa também que eu tinha gostado bastante. Deixa eu ver se eu encontro ela. Tem uma ainda. Que sorte. Linda ela, ó. É P&B, mais baguetinha assim. Aí você pode usar com a salsas se quiser. Eu acho que eu vou tirar. Vamos ver como é. Linda. É, assim com a corrente fica muito grande, né? Dá pra tirar que tá preso aqui com a proteção. Mas eu gostei, gente. O que vocês acharam? Ai, meu Deus. Pera aí. Tentando tirar aqui um foco. Deixa eu ver. Ó. Ah, gostei. Bonitinho. Sempre leva uma bolsa na retirada. Essas bolsas da Satinat são lindas. Essa vai. Tem outras aqui também, gente. E eu quero levar só uma, porque não dá pra ficar levando tanta bolsa, né? Não tem nem espaço. Mas, ó. Essa eu gostei. Bonita. R$199,90. E aí tem essa aqui, que eu achei super diferente, ó. Aqui é feltro. Dá a impressão que eu enchei de bolinha, né? Fiquei meio assim. Desse lado é courinho. Gostei do modelo, mas essa parte aqui eu acho que eu não curti muito, não. Aí bastante P&B, né? Porque a Reme é só P&B dessa coleção. Mais bolsas pretas. Mais bolsas pretas. Essas aqui são todas em nylon, gente. Todas. Tá? Tem assim, quadradinha. Até tote, ó. Grande. Essa aqui verdinha tá bem bonitinha, mas muito pequena. Ó. Essa também. Tudo em nylon. Aí tem essas aqui em croco. Tons mais terrosos. Tem verde. Essa daqui, satinato, que é clássica, né? Dos triângulos. Ó. Bastante. Acessórios. Mais bota aqui. Mas acho que vou levar só aquela mesma. Ó, gente. Street Coat. Eu mostrei pra vocês na minha última retirada. E aí, a Renê lançou um longo também. Porque esse é mais curto, tá vendo? E eu tava louca atrás dele. Só que ainda não chegou nessa loja. E eu só posso retirar, tipo, tudo no mesmo dia, sabe? Não posso deixar uma parte pro outro dia. Então, hoje não vai rolar ele. Mas, ó. Tô aqui agora na cortele. Camisa. Macacão. Ai, gente. Eu fico sempre assim, perdida. O que era pra ser rápido, eu levo horas. Porque eu quero levar tudo. O quê? Eu vou botar pra todo mundo. Ô, gente. Deixa eu falar. Eu tô aqui escolhendo as peças. Eu encontrei a Nadir. Que ela é seguidora. Ela me acompanha. E a gente tá aqui tricotando, né? Ó. Já tô mostrando as minhas escolhas. E aí, eu dei a missão aqui pra ela. Ela não quer, mas, ó. Dei a missão pra ela escolher qualquer peça da loja. Eu quero que você escolha. Ai, Isabel. E aí, eu vou mostrar. Vamos mostrar pra nossa seguidora. Ai, Isabel. Meu Deus do céu. Eu te sigo desde mil anos. Ó, que linda. Desde o começo que você se mudou pra aquele apartamento. Ela acompanha tudo, gente. Eu tô chocada. Eu adoro os seus blog. Adoro, adoro, adoro. Até faz tempo que você me muda. É isso mais. Verdade. É porque tá muito corrido, mas eu vou voltar. Vai ter toda semana vai ter um blog. O último você... Ai, vocês comem muito... Vocês gostam muito de vinho? Vinho. Vinho, queijo. Queijo, massa. Aquelas massas, aquelas... Minha vida. Gosto. Eu pego o seu blog do começo. Ah, que linda. E aí, os seus... E agora, você tem uma missão de escolher uma peça. Ah, Isabel, eu não acredito. Eu vou presentear ela pra uma peça. Qualquer peça da loja. Depois eu mostro pra vocês. Ah, Isabel, eu quero um casacão. Eu não sei se você vai compartilhando. Ah, Isabel, eu não acredito. Sério? Aí, eu faço o quê? Você vai escolher e fala, Isabel, eu escolhi. Aí, você vai me dar a peça. E aí, eu já vou pedir pra separarem lá e colocar na escola pra vocês. Não acredito, Isabel. Sim, vai escolher. É, mas fica... Não tem a peça, não, tá? Tá. Não tem a peça. Não tem a peça. Eu tô escolhendo as minhas também. Então, você tem essa missão. Vai escolher. Eu tô por aqui. Aí, você procura e me acha. Eu tô aqui. Tá bom. Isabel, não é por nada não. Mas que você é toda delicadinha e pequenininha, é? Ela achou que eu era mais alta nos vídeos, gente. Parecia. Nem você falou. Ela falou que me acha muito baixinha. Não, Isabel, não é isso. Eu quis dizer que você é toda delicadinha, toda corpinha. Que linda. Vai escolher a peça. Tá bom. Daqui a pouco, você me encontra. Tá bom, Isabel. Finalizei as minhas escolhas. Gente, olhem o tanto de sacola. Só coisas maravilhosas. Mas eu vou mostrar pra vocês a minha retirada, né? Todas as peças no próximo vídeo. Então, já se inscreva. Ative as notificações pra não perder nada, tá? Não se esqueçam de usar o meu cupom ISA no app. E detalhe, tá? Fiquem atentas porque a Renner vai liberar nada mais, nada menos do que 20% off usando o meu cupom. Acabei de receber essa informação. Então, fiquem atentos aqui nas redes. No Instagram também, tá? Porque é nas próximas horas. 20% off usando o cupom ISA no app. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.